Para a festa! Ei, olha! Viajem no tempo! Cuidado! Cuidado! Blake, onde é que estamos? Nós estamos na pré-história! Nós estamos na pré-história! Sabes uma coisa? Acho que era um esquema Skylian para apanhar o Blake Temos sorte porque puseram um botão de voltar ao presente Espera, espera! Se ficarmos na idade da pedra, podemos inventar tudo! E dar os nossos nomes às invenções! Uau! E perdemos o aniversário da Skye? Vamos voltar! Larga! Não, 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 não! Fazer isso, substituir uma roda e depois voltar para a festa da Skye Ah! Fazer isso, substituir duas rodas e depois voltar para a festa da Skye Uau! Talvez eles possam ajudar-nos naquela versão cavernosa do nosso quarteirão Uh, a Skye vai adorar isto! Deve ser! Saiam do meu relevado em cavernês! Ainda bem que é só uma tartaruga Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, 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 ai Tchau, tchau!